A CIDADE NO BRASIL POR MORA POR MORA Mas vai chibar, vai-te aguentar o teu julgamento, Chiu Não fala, vai no Chiu Sempre tens a tua cabeça num fudubil Se tens orgulho e dignidade, então Bradachiu Então Bradachiu, então Bradachiu Então só diga, Chiu, não fala, vai no Chiu Sempre tens a tua cabeça num fudubil Se tens orgulho e dignidade, então Bradachiu Então Bradachiu, então Bradachiu Yeah! Como é que? Solta, solta Este próximo show foi escrito em 2010 Muita gente se calhar me conhece, chama-se da Chito Criado Yeah Check É assim A vítima está elevada com muita esfera nada a ver Quando Duco tenho secado e tenho lutado para defender No rei do bom sagrado, foi nova feita para o ser Mas, tenho que contar o errado O caminho macabro, seguido de alto Com o olho de pato, o invito viciado E o dano de chavar, se tivesse continuado, só teria machado O futuro encoderá com o poder trocado Mas como o homem e o soldado Hoje e ontem, hoje e ontem O caminho macabro, seguido de alto Mas tenho Deus do meu lado Na rua, a Chito Criado A Chito Criado A rua, a Chito Criado A Chito Criado É É Amor, que eu sei de virar Na final da volta Aprendi Se me pedi Depois de tudo Até não senti E por aí Tanto os iguais a mim Aham Os mudados Vidas quiseram ficar Nem mesmo Fazer uma pressão Viver o resto da vida pop Sobre a minha coleção Mas tenho que manter o meu coração nobre Não deixo de fazer o quanto é que eu fazei Mesmo quando chove Já deixei a guerra pra trás Agora que se quer paz e love Paz e love Paz e love Aham Já deixei a guerra pra trás Agora que se quer paz e love Paz e love Paz e love Me é Eu Paz e o Tarulho 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 Vamos só fazer aqui um à capela do refrão Vamos precisar da vossa ajuda no refrão O tema chama-se Como vai essa vida? É aquela típica pergunta Eu sei nem assim Mãe Ando na rua Tem que venha alguém que me diga Então mano Como vai essa vida? Como vai essa vida? Como vai essa vida? Como vai essa vida? Mais uma vez Mais uma vez Ando na rua Tem que venha alguém que me diga Então mano Como vai essa vida? Como vai essa vida? Como vai essa vida? Vamos agora com a vida Então Vamos agora com a vida Tem que venha alguém que me diga Então mano Como vai essa vida? Como vai essa vida? Como vai essa vida? Como vai essa vida? Vai quem não brigado Trabalho que não parece contigo Desempregado Será que não parei o panheiro passado Quando era verdadeiro Ir ao Estado Mas eles querem-me sem andar Marigado Não conseguem aguentar A minha vida de trabalho E hoje que o dever Ganhei de algum leque Pois o que era Deixava esta vida De uma casa Pago-te de logo sentado Não vai também Lhe apagado Cá todo pedrado Com o mesmo de uma zona Que é de largá-la Deixar-te andar Toda dia a tua estala E a farmãe Com a cabeça e estala E a barbica Cais com o bengala Desas retira Podes olhar a chimbala Podes tomar a fula Pelo mais de uma dala E com o lado Porque vai pronto Para lançar Só o outro lado Não vai acabar Porque tem que colocar Quanto a luz Que pela saia está a bícita Perseveram-se que vem Da mesa De a diferença Tantas Podes E se eu falto a escrit Outra vez Um de pronto Pronto Ando na rua É que bem alguém Que me diga Então Como vai essa vida Como vai essa vida Toma-me embora essa vida Tanto da boa Tem que ter alguém que me diga Então, mano Toma-me embora essa vida Toma-me embora essa vida Toma-me embora essa vida É isso, Mascais! Barulho para vocês aí! Vocês gostam de fazer essa festa? Estás voltando a dizer sobre a indústria? Vocês percebem ou não? Agora! Vocês são porra de indústria! 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 Oh yeah! É Escalito! É, na casa! Então, este é o próximo clipe da Big State! Sexta para Trilze! É de medo! Chama-se Máquina de Vivo! É uma máquina! É enorme! É assim! Só queria voltar atrás de uma gente Não falta a flor E desde para a vista do galho como dominó E diz com vidas dos meus sonhos Virar-se em pó E mesmo já morrer e virou-se em pó Voltava atrás evitava problemas com o longó Buscava paz na minha vida dos que alucinam só No meu seriam uma garrafa para si Chegaria a estar no extremem idó E voltaria a vir de novo em libertar do malgró Vendaria a dar uma cadeira de pó no Turaló Poderia me dar falta para deixar de ser louco Eu não acredito nunca mais ver o dia que o diabo corre Depois de nunca avançar Por isso o clube refusa a viver como um cemborco E cabe a pé de um composto na estupendor Vem que o preguiço de rão são de lágrimas e suor Com o futuro melhor Não há nenhum memória que ele tem no voto Os talos que apareçam sempre que me choro Por isso vou roubar a máquina do único para faltar atrás E me importe não Eu sou por aquilo que me quiseste amar Eu sou por aquilo que me quiseste falar Mas estou sinceramente para tudo isso eu me a cagar Eu falo no suíto, eu faço na suíto, eu brinco no suíto Eu sou por aquilo que me quiseste amar Eu sou por aquilo que me quiseste falar Mas estou sinceramente para tudo isso eu me a cagar Eu falo no suíto, eu faço na suíto, eu faço na suíto, eu brinco no suíto Eu sou um monstro, uma peste, tu não teias tudo Deste, queres matar, estás a verdade Eu sou, na verdade Eu sou corrupção do teu corpo Sou o demónio e o perdiço É que vim fora do controle Também todos falam no meu bem Desembalo e fechando a canganta Que adorço a trama é o viva ou com o cabrão da borda Vido no mar, na casa, eu sou por aquilo que me derrula Eu sou que a fundação dos dias já todos sabemos Mas não ligamos aquilo que nós perdemos Nada é para sempre, não vivas na ilusão Não percas por perdês, procura saber a razão Senão, não encontras solução Ambos e ambos na mesma situação E ganchas e pétis, já nem tens a noção Amigos são tão poucos, mas aos poucos Para quem querem saber se estás catuadão? Para quem querem saber como é que faz a grana? Para quem querem saber o valor que os teus beijos Envejosos e curiosos, ambicionam o que tens Tens de pensar sempre antes de responder Más respostas provocam o mal adormecer Tens tichas e pichas e tens de defender Porque a vida continua e ela passa a te ver Para o namorador saber a razão E se aprendes, não tens de punição Não tens de caminhar de mania ao chão Não há ganha noção do que tu podes perder Há tanta coisa que se infinita A bala de vaca, a horda dálviva E acaba sempre de forma ridicular Por isso mantém uma mente positiva Tava cheia de roupa suja Com a conclusão dos queiros Não tens de provar que os homens Põe um pouco com a mente por medo Não faço a barra, ligar ao fraco Só tens de dizer com medo A copa as minhas lojas Põe um pouco de alfanteiro Sancar o peso é o preço Acabas a pagar com o justo E o que falam com o cabelo Poumoçado com o próximo Tem de poucos, pichos, mais duros Grapas, pichos, gampum Basta uma perra, vai dar merda E pichos, tico, morantes e pulos Mais mal, poucos que muitos Aos exemplos que andam a dar maos Aos exemplos com sós puxos Chutase aqui, gampago Liga C Quer ver só unskommen do lado Com o menino que haia a ser Não tô a ter muitos Só quer ver o C Cascais A fazer Chefe Doc, olhar em de novo Onde é que dá um C E todos, ali no lado esquerdo também, no lado esquerdo tem o vosso direito. Todos por cedo. A chegar. Obrigado, people, por terem vindo. As caixas deve estar de volta. Todas as primeiras quintas do mês. A chegar. A chegar. Agora, onde é que está o OneFamily? OneFamily! OneFamily! KFNZU! OneFamilyU! A chegada dentro uma despedida está, uma universidade lança. Não atingir, não vья, sim. A血a vazia tranquilamente ha esedicão. Está indivis kannstora, a valley thì Laser, está na водa industries. Mais é nestra �News non vente. A partir dos tempos negrích Stephan! A partir dos tempos negr OnunFamily! collection! Os irmãos são capazes de todos os homens. Que eles estão nós nos depocause 3 anos e de idade berra, que eles morreram. Para tentar torcer a corona, Está na casa numa espécie de lá, É que eu sei bem, é que eu adoro que sai da tudo com a churro Mas se derrubar minha vida é louca, que é de verdade é um homem É que é o jamaica Passa o barulho pro jamaica, irmão Shadle, também Passa o barulho pro Shadle Próximo som chama-se Não, 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 não! É este aqui Ya! É-me! É-me! É muito cedo, não explicado, não tem dor Fida, sacada, só deixa o homem gargouro Andando em cima do mundo, cada papo puro Mas um teando é que esguro, camucado, medo Rumo cada um, voce bom, suco Numível, no assunto, duro, do futuro Lembra que o alpaburo, grande fumou, fede-o Troca, no silo, medo, confuso Arto de abuso, mexa no buzo Um doar o que é que é quem, a dança é que se toca e se enlouquecei A brilhar é diminuída, pra liga nem foda o mês bem, minha mãe Tu cabeça é firme, volta as pernas e é rei, dentro do street é novo A tampa é minha mãos fina, não passa mais um dia dentro É mais um dia dentro da, solta a vida em fula trans Lula quando a dança, os namas morrem na trans Esse dia é minha moneda, não chama ninguém extra Te chamo bota, diz o rock as tanzei Caga pro ombro, pra que eu sou o trabalho O dia é essa porta, mais um dia nem de um bloco Vida até toca, sofreram o salagueto A um guia também vem anel e não uma A um guia está bem, já me tirei os olhares Possegui o seu desenho, vai com a pele Eita puxa dessa guerra, cada vez não estou de guerra Mas um dia fica em um, esperava o guardo guerra Deixa nos proteger, tá com essa sonhadeira Cada um voltou pra cá, a boeteja pode jogar bem Mas não, não está tudo, não está forte Está fechando de maneira africana Mais perfeita, mas não tem um barco Atrás de mim, sucesso já vai chocar Em mim já marca um, dois, três, mano, um ex Deixa eu ver que o livro sabe o que sei Está forte, mas um peixe Pronto, pronto a surgir, esse caro dentro boca Outra vez, conexão com a madora Desde o chão de português Pronto, você é ameaçado, você não tem um abandono Você diz que não tem um preso Que o nome é Aspa Se diria que é tiré Então, a clica de verré Desde o negro, você pode fazer Mas não tem um barco, não tem um barco Você não acredita em sua vida Você não acredita em sua vida A mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher A mulher, a mulher, a mulher, a mulher A�iba , muitas mãez, uma ột!!! Não vai, não vai, não vai? So how we do it? Deixa o povo com uma burla enquanto foi joeira É pro club, é pro clave, this is how we do it Nove cada black, burgo putté real Stop for the rap, quer mais gente ganha no street Fogo rap, tudo ganha, rap, estou na minha dick Brolin' like a boss, start to throw a heavy meal Nostadua fama, alérgico, agendo pro Bom fume em mim, meu mano, pipa, mexa, go A gente assim, we make it rain, we make it slow Tu atrás da pau, eu atrás do top, que eu penso, mas não Shadow mata rappers, manda music Isso é rap da rua, pois pois quem são? So how we do it? Deixa o povo com uma burla enquanto foi joeira É pro club, é pro black man This is how we do it Shadow mata rappers, manda music Isso é rap da rua, pois pois quem são? So how we do it? Deixa o povo com uma burla enquanto foi joeira É pro club, é pro black man This is how we do it Love é nova merda, sem corte, qual a burla Confiança é muita, minha beca cheia e chura Todos os bistos vando qualquer flow, shabu ou sudra Vivo ao contrário das aus, assumem qualquer dano Real niggas na back, niggas don't bring love Mentalidade de grê, mas tu só tira um brás Só tem medo de um matem Motivar os meus thugs Até te brilhão tem, e por ganhar os teus dogs Fumo, maia, placa, muito stress na vida Minha merda é bem guardada, minha carnaval firma Sempre na back da minha equipe faz stress, a gente desliga Não me encontras no club, no meu plato é profestina Não me encontras no club, no meu plato é profestina Não me encontras na maia, mandam chulo vida Chegou a Nesb, no Michael faz comida Cabeça erguida, meu Pédex Mas a gente se encontra um dia FB, OneFMG, uma família FB, OneFMG